Caralho Olha, vem aqui, vá Tchau Diogo Ai, cá fui É Já fui Caralho caralho Eu não sei como é que vão ser mesmo E aí men, que merda O bião enganou-me de tal maneira, men Opa, como é que tu mataste esse gajo? Como é que tu mataste esse gajo? Foda-se